Consciência negra, resistência negra é Força e obstinação no pulsar do coração da raça negra Força e resignação contra toda a exclusão da raça negra Já homenageamos a nação Porto Rico e agora nós vamos homenagear o nosso mestre, Chacon Viana Esse baque é lento, foi Chacon que ensinou É chamado baque das ondas, assim ele chamou Esse baque é lento, foi Chacon que ensinou É chamado baque das ondas, assim ele chamou Esse baque veio de alemã, foi trazido por nação Nago Esse baque é de orixá, é toque de tambor Esse baque veio de alemã, foi trazido por nação Nago Esse baque é de orixá, é toque de tambor Deixa o tambor em voar Espalha na imensidão Esse toque é pra lento Pega os atabaques A força da tradição Segura, não dá ruim os atabaques Pode subir os atabaques Esse baque é de orixá, é toque de alento Ha, esse baque é lento, foi Chacon que ensinou Esse baque é lento, foi Chacon que ensinou Esse bate-a-dê-do, coisa não tem que ir, é chamada o batilhador, pra mim é que eu já vou Esse bate-a-dê-da-dê-da, coisa de novo nação na dor Esse bate-a-dê-da-dê-da, é só que diz amor Esse bate-a-dê-da-dê-da, coisa de novo nação na dor Esse bate-a-dê-da-dê-da-dê-da, coisa de novo nação na dor Esse bate-a-dê-da-dê-da, coisa de novo nação na dor Esse bate-a-dê-da-dê-da, coisa de novo nação na dor Esse barco é de origem, é doce de tambor Esse tambor é do ar, se espalha na imensidão Vai! Esse toque é pra lembrar, a força da tradição Vamos dar fé! Esse barco é do ar, se espalha na imensidão Esse toque é pra lembrar, a força da tradição Esse barco é lindo, hoje é um piscinô É chamado parte das ondas a que ele chamou Esse barco é do ar, se espalha na imensidão É chamado parte das ondas a que ele chamou Esse barco é de origem, hoje é do ar, se espalha na imensidão Esse barco é de origem, é doce de tambor Esse barco é de origem, hoje é do ar, se espalha na imensidão Esse barco é de origem, hoje é do ar, se espalha na imensidão Esse barco é do ar, se espalha na imensidão Esse barco é do ar, se espalha na imensidão Esse barco é do ar, se espalha na imensidão Bago-lizangô, acerta o cabecilé 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 Obrigado.